Let's get back! Salve de palmas aqui para as miúdas, pessoal. Não é esse barulho nenhum. Miúdas em peso, tia. Leita de branco irá à onda. Uma boa viragem. Leita da Azul a responder. A bater na chuvinha. Leita da Azul. Cheio de espírito. Quer dizer que tem... Miúdia de espírito. Para dar aí o espectáculo também. Vamos a ver o espectáculo das senhoras agora. Leita da Amarela ali a fazer uma boa onda. Leita de vermelho. Leita de vermelho. Com a onda. Com o vestido firme na onda. Cuidado, cuidado, cuidado. Leita de amarelo. Leita da Amarela. A bater e a voltar. Depois... Leita da Azul e a leita de vermelho. Espeito. Leita da Amarela. Leita da Amarela. Cimenta de vermelho Mondinho é seguro Bem segura na onda Consistência Já passaram 5 minutos e meio do it Passaram 5 minutos e meio At least 5 minutos e meio Vamos lá, do começo do it Nós temos bastante tempo para escolher a ways Coleta de branco, a bater, uma pitazinha suave, coleta de amarelo logo a seguir a responder. Bora, bora, bora! Com as atletas portuguesas aqui, com as viragens consistentes, coleta de vermelho, e lá fora, e a bater, bora! Boa onda! Coleta de branco, boa onda, e a bater, com consistência, boa! Boa! Atleta de amarelo logo a seguir, boa batida. Vejo atletas girar a onda, e a mandar o scratch, com a onda da atleta de vermelho. Boa onda! Atleta de amarelo, branco também. Slimmer! My friend, we have to leave the competition area, please! Atleta de amarelo, e aquece os motores, e as atletas a partidura, a dar o seu melhor, nestas condições difíceis. Atleta de vermelho, jet speed, infelizmente triste, não está fácil. Seis minutos pessoal, seis minutos left. Atleta de branco, a bater, a ficar a aguentar. Atleta de amarelo ali, tenta a puxar um chovitozinho. Atleta de branco a responder, com a batidazinha. Atleta de vermelho, jet speed, a bater e a aguentar. Boa onda da meta de vermelho Meta de azul Meta de amarelo 4 minutos remaining Meta de vermelho, outra boa onda a aguentar Consistência Meta de azul, bom speed, ta a aguentar Bondinha, bora pessoal e barulho Meta de branca, fechá-lo e um chauvetzinho Meta de vermelho, tens uma onda Uma onda, ainda Meta de amarelo Amarilho Amarilho, tens uma olá Uma olá Vamos ver aqui a área dos atletas The athletes from the open mail To come to the O anda da atleta de vermelho Aí Gonzalez, Ricardo Dias E Ravi Sola Vamos ver aqui uma final internacional Só temos um português 20 segundos Com a onda da atleta de branco Finalizar um dia só um videozinho Salva-se palmas pessoal, bora? Marulho aí para os atletas 10 segundos Vamos começar a contagem em 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3